Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu falei sobre o Mago Castanho, mas já que houve alguns pedidos aí durante essa semana para falar sobre ele, eu resolvi emendar logo, já que recentemente eu falei sobre o Conselho Branco. Vejam lá o TT nº 76, cujo link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Quando eu falei sobre o Conselho Branco, eu disse que ele vai servir de referência para o vídeo que o César vai gravar sobre as top 10 diferenças entre o livro vs os filmes do Hobbit. Então, por isso eu resolvi falar logo sobre Radagast, pois ele também vai ser o tema dessas diferenças aí que o César vai falar em breve aqui no TT. E o vídeo de hoje vai para o Gustavo Silva Pires, Davi Pinheiro, Felipe R. Schunk, Eduardo Niedermeyer e a Fernanda Diniz. Sobre as origens de Radagast, dentro do Legendário, ele era um dos espíritos anteriores ao mundo e que ajudaram a lhe dar forma, os Aidor. Como sabemos, os mais poderosos desses eram os Valar, que possuíam diversos seguidores e servos da mesma ordem, porém de um grau inferior, o menos elevado, os Maiar. Sobre os Istari, eu falei a respeito lá no vídeo sobre os Magos Azuis e também no vídeo sobre Gandalf. Para não ficar me repetindo aqui, eu recomendo que vocês vão lá e assistam esses vídeos, cujos links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Bem resumidamente, houve um conselho dos Valar para escolher alguns voluntários para irem para a Terra-média para fortalecer a resistência contra aquela Sombra que crescia. Esses voluntários deveriam ir com o poder reduzido, trajando a carne mortal e conquistar a confiança dos Elfos e dos Homens. Christa ofertou que informa em Contos Inacabados que havia anotações de seu pai contando rapidamente como é que foi a decisão de enviar os Magos para a Terra-média. Fala-se então de um conselho dos Valar, no qual foi resolvido que enviariam três emissários para a Terra-média. Segundo consta, os que fossem deveriam ser poderosos, pares de Sauron, mas teriam que renunciar ao poder e se trajar de carne para tratar com igualdade e conquistar a confiança dos Elfos e dos Homens. Somente dois voluntários se apresentaram. Kurum, que foi escolhido por Olor, e Kurum viria a ser Saruman, e o outro foi Alatar, enviado por Oromen. Alatar era um dos Magos Azuis. Manoel perguntou então por Olori, que havia acabado de retornar de uma viagem. Então disse a ele que gostaria que ele fosse como o terceiro emissário, sendo que Olori disse que se achava muito fraco para cumprir essa missão e também que ele tinha medo do Sauron. Olori, como vocês sabem, viria a ser o Gandalf. Ao final das anotações, é dito que Kurum, Saruman, levou Ayrendil, Radagast, a pedido de Havana, e que Alatar levou Palando como seu amigo. Como eu falei lá no TT nº 30 sobre os Magos Azuis, aparentemente Tolkien mudou a sua posição sobre em que época os Easter primeiro chegaram à Terra-média. Isso pode ter acontecido ainda na Segunda Era, com a chegada dos Magos Azuis. Quanto a Radagast, se no ensaio sobre os Easter que está lá em Contos Inacabados é dito que o Mago Castanho chegou junto com Saruman, nos seus últimos escritos sobre o assunto, Tolkien afirmou que Radagast deve ter vindo, na verdade, junto com Gandalf. Não há nomes registrados para os dois Magos. Eles nunca foram vistos ou conhecidos ao oeste de Mordor. Os Magos não chegaram ao mesmo tempo. Possivelmente Saruman, Gandalf e Radagast sim. Mas é mais provável que Saruman, o líder, e já consciente disso, chegou sozinho primeiro. Provavelmente Gandalf e Radagast vieram juntos, embora isso não tenha sido dito. O que é mais provável. Glorfindel também encontrou Gandalf nos portos. Os outros dois só são conhecidos por terem existido por Saruman, Gandalf e Radagast. E Saruman, em sua ira, mencionando os outros dois, estava deixando escapar uma informação sigilosa. Em 1954, Tolkien escreveu que o nome Radagast está em Adunaico, a língua dos Númenóreanos, que significaria Amante dos Animais. No entanto, mais tarde ele disse que o nome estaria na Língua dos Homens do Vale do Anduin e que não seria possível saber seu significado. Já o nome que Radagast tinha em Valinor, Aywendil, significa Amante dos Pássaros. Como vimos, Aywendil era um maia de Yavanna. É falado que Radagast fez moradia, pelo menos por um tempo, em Rosgobel, nas bordas sul da Floresta das Trevas. Rosgobel significa algo como uma casa cercada marrom. A exata localização é difícil de se precisar, sendo que Tolkien a posicionou em dois lugares distintos em seus escritos. Uma das localizações seria mais ou menos aqui, próximo à Carrocha, e perto da velha estrada da Floresta. Mas o mais provável, segundo os escritos do Tolkien, é que fosse aqui mais para baixo, mais ou menos por aqui, perto dos Campos de Lys, já que foi por aqui que os Batedores de Valfenda vieram procurar por Radagast na época do Conselho de Elrond. Percebam que aqui, apesar do perigo do Necromante estar bem próximo, também demonstra que Radagast se fixou ali para manter vigilância sobre Dol Guldu. Esse foi o primeiro mapa que Tolkien fez para O Senhor dos Anéis, e nele ele chegou a desenhar onde ficaria a região de Rosgobel. Mas depois esse mapa foi descartado, no entanto ele foi publicado no volume 7 do The History of Middle-earth, The Treason of Isengard. Vejam aí no detalhe onde é que ficava Rosgobel. E agora dando uma aproximada no mapa. Música Este é o Senhor Bolseiro, um hobbit de boa família e reputação inatacável, respondeu Gandalf. Bilbo fez uma reverência. Não tinha chapéu para atirar e estava dolorosamente consciente dos botões que lhe faltavam. Sou um mago, continuou Gandalf. Ouvi falar de você, embora não tenha ouvido falar de mim. Mas quem sabe ouviu falar em meu primo Radagast, que mora perto da fronteira sul da Floresta das Trevas? Sim, não é um mau sujeito, mesmo sendo um mago, eu acho. Costumava vê-lo de vez em quando, disse Beoron. Vejam que Gandalf fala que realmente o Mago Castanho morava perto da fronteira sul da Floresta das Trevas, e não próximo a Carrocha, que era perto da própria casa de Beoron. Reparem que Gandalf fala que Gradagast era seu primo, mas nós não devemos levar isso em consideração ao pé da letra, pois nós sabemos que eles não eram parentes. Existem pelo menos duas explicações para isso. A primeira e mais óbvia é que quando Hobbit foi escrito, Tolkien não pretendia incluí-lo dentro de seu Legendário, então uma referência entre o parentesco de Magos não seria um problema. Segundo, é que Gandalf pode ter se referido a Radagast como seu parente apenas para o efeito da conversa que ele estava tendo com Beoron, que era um sujeito arredio e que não gostava de intrusos. Então, se apresentar como parente de uma boa pessoa parece ter sido uma boa ideia no momento. Como sabemos, Radagast era amante das aves e dos animais, e ele preferia a companhia deles mais do que a companhia das pessoas. Na Ordem dos Istari, Tolkien afirma que Radagast é apresentado como uma pessoa de muito menor poder e sabedoria, em comparação a Gandalf e Saruman. Pessoal, não se assustem com esses gritos que vocês acabaram de ouvir aí no vídeo. O problema é que na hora que eu estava gravando tinha um pessoal fazendo um aniversário ou sei lá o que na piscina aqui do prédio. Então, como eu não tinha outro horário para gravar, eu tive que gravar assim mesmo. Então, se ocorrer de novo esses gritos aí, apenas desconsiderem. No TT nº 76, como eu já falei para vocês, eu comentei sobre o Conselho Branco. E eu recomendo fortemente que vocês assistam lá, pois tem muito a ver com esse vídeo aqui. Veja o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Pois bem, como eu falei lá no TT nº 76, em 2939 da Terceira Era, Saruman descobre que os servidores de Sauron estão vasculhando o rio Anduin, perto dos Campos de Lys, onde ocorreu a tragédia da morte de Isildur. Saruman montou guardas sobre os Campos de Lys, mas logo descobriu que os servos de Dalgodura estavam vasculhando todos os caminhos do rio naquela região. Percebeu então que Sauron também havia descoberto como for o fim de Isildur. Ametrontou-se, recolheu-se em Isengard e a fortificou. E cada vez mais se aprofundou nos estudos da tradição dos Anéis de Poder e da arte de sua forjadura. Porém, não falava de nada disso ao Conselho, na esperança de ainda poder ser o primeiro a ter notícias do Anel. Reuniu um grande contingente de espiões, e muitos deles eram pássaros. Pois Radagast lhe prestava auxílio, sem nada imaginar de sua traição, e considerando que essa era apenas uma parte da vigilância sobre o inimigo. Percebemos então que Radagast estava ainda na sua missão de vigiar o inimigo. Mas por causa da traição de Saruman, ele acabou prestando serviços no interesse do Mago Branco, que queria encontrar um Anel para si. Pois foi justamente sem saber que Radagast acabou falando para Gano Fira e encontrou Saruman e Isengard. E assim fez a vontade do Mago Branco, que aproveitou a oportunidade para aprisionar Mithrandir na Torre de Orthanc. Fui então em direção ao leste e ao norte, e viajei ao longo do Caminho Verde. Não muito longe de Bri, encontrei um viajante sentado num barranco à beira da estrada, e seu cavalo pastando atrás dele. Era Radagast, o castanho, que numa época morou em Rosgobel, perto das fronteiras da Floresta das Trevas. Ele faz parte de minha ordem, e eu não o via fazia muitos anos. Gandalf, disse ele, estava procurando você, mas sou um estranho nestas partes. Tudo o que sabia é que você poderia ser encontrado numa região selvagem com o nome esquisito de Condado. Sua informação estava certa, disse eu, mas não fale assim se encontrar algum habitante de lá. Você está perto da fronteira do Condado agora. E o que quer comigo? Deve ser importante. Você nunca foi um viajante, a não ser por grande necessidade. Tenho uma missão urgente, disse ele. Minha notícia é má. Então olhou ao redor, como se as cercas vivas tivessem ouvidos. Nasgul, sussurrou ele, os nove estão de novo à solta. Atravessaram o rio em segredo e estão indo para o oeste. Tomaram a forma de cavaleiros vestidos de preto. Soube então do que temia sem saber. O inimigo deve ter alguma necessidade ou propósito importante, disse Radagast. Mas o que o faz olhar em direção a estas partes distantes e desoladas não posso adivinhar. O que está querendo dizer, disse eu. Disseram-me que aonde quer que cheguem, os cavaleiros pedem notícias de uma terra chamada Condado. O Condado, disse eu, mas meu coração ficou pesado, pois mesmo os sábios podem ter medo de enfrentar os nove, quando estão reunidos e sob o comando de seu líder mortal. Antigamente ele foi um grande rei e feiticeiro, e agora emanda um pavor mortal. Quem lhe disse isso e quem o enviou? Perguntei. Saruman, o Branco, respondeu Radagast, e me recomendou que dissesse a você que pode ajudá-lo se precisar, mas que você deve procurar sua ajuda imediatamente, ou será tarde demais. A próxima fala de Gandalf é importante porque revela um aspecto que não é desenvolvido no livro a respeito de Radagast. E essa mensagem me trouxe esperança, pois Saruman, no Branco, é o maior de minha ordem. Radagast, claro, é um mago valoroso, um mestre das formas e das mudanças de cores. Tem muito conhecimento das ervas e dos animais, e os pássaros em especial são seus amigos. Mas Saruman vem estudando há muito tempo as artes do inimigo, e desse modo conseguimos muitas vezes antecipar-nos. Foi pelos métodos de Saruman que expulsamos o inimigo de Dol Guldur. Podia ser que ele tivesse descoberto armas para rechaçar os nove. Irei até Saruman, disse eu. Então deve ir agora, disse Radagast, pois perdi tempo procurando você, e os dias estão se acabando. Recomendou-me que o encontrasse antes do solstício de verão, e esse dia está chegando. Mesmo que você parta daqui, será difícil alcançá-lo antes que os nove descubram a terra que procuram. Quanto a mim, voltarei imediatamente. E com isso montou no cavalo e teria partido naquele instante. Espere um minuto, disse eu. Vamos precisar de sua ajuda, e da ajuda de todos os seres que possam cooperar. Envie mensagens a todos os animais e pássaros que são seus amigos. Diga-lhes para trazerem notícias de tudo o que se relacione a esse assunto de Saruman. Envie mensagens a Orphanque. Farei isso, disse ele, e partiu como se os nove estivessem em seu encalço. Percebam que apesar de ser dito que Radagast era menor do que os outros dois em Poder e Sabedoria, ele era um mago valoroso, um mestre das formas e da mudança de cores. Bem diferente do que nós vimos lá no filme, por exemplo, em que Radagast é retratado como um velhinho meio doido e meio drogado. Mas sobre isso César vai falar mais lá no Top Ten no livro vs filme de O Hobbit. Pois justamente por Radagast, segundo a fala de Gandalf, ter a capacidade de mudar a sua forma e até a cor, há quem acredite que aquele velho de branco que aparece lá pela floresta de Fangorn quando Aragorn, Leglos e Gimli estão por lá, ele pode ser o próprio Radagast, ainda que todos os indicativos apontem para Saruman. É que seria meio estranho que Saruman aparecesse por ali e não praticasse nenhuma maldade contra os três amigos. Mas isso nós vamos falar quando formos gravar aqui sobre o Saruman, o branco. Pois depois de ser alertado por Radagast que os nove estavam procurando pelo Condado, Gandalf vai a Isengard e encontra Saruman, o branco, que então revela que usou o mago castanho apenas para conseguir aprisionar o próprio mago cinzento. Os nove avançaram de novo, respondi. Atravessaram o rio. Assim me disse Radagast. Radagast o castanho, rio Saruman, não mais escondendo o desprezo que sentia. Radagast o domador de pássaros. Radagast o simplório. Radagast o tolo. Mas pelo menos teve a capacidade de desempenhar a função que lhe designei. Você veio e esse foi o propósito de minha mensagem. E aqui você permanecerá, Gandalf, o cinzento, para descansar das viagens. Pois sou Saruman, o sábio. Saruman, o fazedor de anéis. Saruman, de muitas cores. Gandalf chegou até a se indagar se Radagast estava em colúio no plano maligno de Saruman, mas logo descartou esse pensamento. Aliás, embora sem querer Radagast tenha colocado Gandalf nas mãos de Saruman, foi por ação do próprio Radagast que Gandalf foi salvo. Música Primeiro pensei, como Saruman sem dúvida pretendia, que Radagast também fosse um traidor, mas não tinha percebido nada de errado em sua voz ou em seus olhos quando nos encontramos. Se tivesse, jamais teria ido a Isengard, ou teria sido mais cauteloso. Assim Saruman supunha, e tinha escondido seus pensamentos e enganado o mensageiro. Teria sido inútil de qualquer forma tentar convencer o honesto Radagast a se aliar a um projeto de maldade e traição. Procurou-me de boa-fé, e assim me convenceu. Essa foi a ruína do plano de Saruman, pois Radagast não via motivos para não fazer o que o pedira, e cavalgou até a Floresta das Tréguas onde tinha muitos amigos antigos. E as Águias das Montanhas se espalharam e viram muitas coisas, o ajuntamento dos lobos e os orcs se agrupando, os nove cavaleiros indo de cá para lá, nos muitos lugares. Também escutaram notícias sobre a fuga de Gollum, e enviaram um mensageiro para me trazer as novas. Foi assim que, quando o verão terminava, veio uma noite em Luarada, e Gwaihir, o Senhor do Vento, a mais rápida entre as Grandes Águias, chegou inesperadamente a Orthanc, encontrando-me no Pináculo. Então falei com ele, que me carregou embora antes que Saruman soubesse. Eu já estava longe de Isengard quando os lobos e orcs saíram pelo portão à minha procura. Foi decidido no Conselho de Erold que patrulheiros iriam entrar nas Terras Ermas e procurar notícias dos nove e das movimentações do inimigo. Eles chegaram inclusive a procurar por Radagast lá em Rosgobel. Os hobbits já estavam havia quase dois meses na casa de Erold. Novembro tinha passado, levando os últimos resquícios do outono, e dezembro estava passando, quando os patrulheiros começaram a retornar. Alguns tinham ido para o norte, além das cabeceiras do Fonte Gris, entrando na chaneca Item. Outros tinham ido para o oeste, e com o auxílio de Aragorn e dos Guardiões, vasculharam as terras descendo o rio Cinzento e chegando a Tharbad, no ponto onde a antiga estrada norte atravessava o rio contornando as ruínas de uma cidade. Muitos tinham ido para o leste e para o sul. Alguns desses tinham transposto as montanhas e entrado na Floresta das Trevas, enquanto outros tinham subido pela passagem na nascente do rio De Lys, descendo pelas Terras Ermas e chegando até os Campos de Lys, finalmente atingindo o antigo lar de Radagast em Rosgobel. Radagast não estava lá, e eles voltaram pela passagem elevada que era chamada de Escada do Riacho Escuro. Os filhos de Elrond, Eladan e Elrohir, foram os últimos a retornar. Tinham feito uma longa viagem, passando pelo Veio de Prata e entrando numa região estranha, mas só falaram sobre sua missão com Elrond. Desse ponto em diante, Radagast não é mais mencionado na história. Sobre o que aconteceu com ele, ou qual foi o seu destino, só temos um parágrafo que faz parte do ensaio sobre os Istari. De fato, de todos os Istari, apenas um permaneceu fiel, e esse foi o último a chegar, pois Radagast IV apaixonou-se pelos muitos animais e aves que viviam na Terra-média, e abandonou os elfos e os homens para passar seus dias entre as criaturas selvagens. Assim, obteve seu nome, que é do idioma de Númenon de Outrora, e significa, dizem, o que cuida dos animais. Assim, Radagast em determinado ponto abandonou sua missão para permanecer junto dos animais. Se ele tomou a forma de um bicho, ou mesmo se ele voltou para Valium de alguma forma depois, são meras hipóteses que podem ou não ter acontecido. E faltou só falarmos aqui dos famosos Coelhos de Rosgobel, que vocês viram lá no filme do Hobbit puxando um trenó com Radagast em cima. Bom, e o que temos para falar sobre eles é isso. Nada! Aquilo não existe! Imagina só o Radagast dando uma de Papai Noel no trenó puxada por um monte de Coelhinhos da Páscoa. Meu Deus! Mas sobre isso César vai falar mais lá no Top Ten Livro vs Filme de O Hobbit. Então é isso, pessoal. Hoje nós falamos de mais um dos Magos. Nós já falamos dos Magos Azuis lá no TT nº 30, sobre o Gandalf lá no TT nº 40, e agora sobre Radagast. Todos esses links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ficou faltando falar só sobre o Líder da Ordem, Saruman, no branco, que vamos falar em breve aqui no TT. Eu espero que tenham gostado do vídeo, então deixe a sua curtida aqui embaixo e comente, diga o que você acha sobre Radagast e também sugira temas para vídeos futuros. Quem ainda não está inscrito, faça sua inscrição aqui no canal e ative as notificações clicando nesse sininho que tem aqui no YouTube para ficar sabendo sempre que um novo vídeo for postado. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Pessoal, eu ia esquecendo de falar. A música de fundo de hoje foi feita pelo nosso amigo Lucas Nogueira Garcia, que deu essa canção de presente para o TT. Se você também é músico e tem composições próprias que se encaixam no tema Terra-média e quiser contribuir, entre em contato conosco. Valeu! Tchau!